Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 12 verso 9, é incrível como o Espírito testifica, o Fernando, a última mensagem, a última louvor de adoração é a graça do Senhor, é que nos basta, e é a mensagem que eu tenho para ministrar nesta noite, então certamente o Espírito Santo está afinado com os levitas e o pregador, porque eu creio que hoje o Espírito Santo de Deus vai falar aos nossos corações, e você nunca mais será o mesmo a partir desta noite, amém? 2 Coríntios capítulo 12 verso 9 está escrito, Ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, a minha graça te basta, amém queridos? o tema da mensagem nesta noite, segredo para vencer as crises, pastor, segredos para vencer a crise, eu quero compartilhar alguns segredos para você vencer as suas crises, talvez você está enfrentando a ordem emocional, sentimental, conjugal, ou financeira, não sei de que área, mas Deus tem uma palavra para você nesta noite, quem foi o apóstolo Paulo? foi, primeiro, ele foi um homem que foi preparado para ser um fariseu, um homem sábio, um homem que foi treinado, foi discipulado por um grande sábio chamado Gamaliel, e este homem, se tornou um homem poderoso, um homem cheio do conhecimento, mas um homem determinado para acabar com o cristianismo, e este homem teve um encontro pessoal com Jesus, e a sua vida foi transformada radicalmente, de Saulo para Paulo, significa pequeno, e este homem se tornou um instrumento poderoso nas mãos de Deus, aonde este homem passava, havia curas, milagres, prodígios e maravilhas, era um homem que tinha uma autoridade de Deus, que tinha uma intimidade com Deus, que tinha experiências tremendas, de arrebatamento em Espírito, arrebatamento no paraíso, ele desfrutou de intimidade com o Espírito Santo, mas este homem, um dia ele se depara diante de uma situação, a qual ele nunca tinha passado, eu tenho pregado aqui nos cultos de quarta-feira, de homens que passaram por momentos difíceis, mas foi um divisor de água, depois daquele momento difícil, e hoje eu quero falar do momento a qual Paulo enfrenta, e ele se depara diante de uma situação, a qual ele sentia tão debilitado, e ele ora, e ele clama, e ele insiste diante do Senhor, Senhor tira de mim esse espinho na carne, estou sendo esbofeteado por Satanás, e ele clama, e Deus não responde, ele ora com tanta intensidade, passa a noite toda, talvez passa dois dias, três dias, uma semana orando, e Deus não responde, e chegou o momento que o Espírito Santo de Deus, traz uma palavra para Paulo, diante do clamor dele, a minha graça, o meu poder se aperfeiçoa no teu sofrimento, na tua dor, e ele, quando ele recebe aquela palavra, a ficha cai, e ele entende, quer dizer, quando estou fraco, é que sou forte, sim, o poder de Deus se aperfeiçoa no teu sofrimento, eu não sei o momento a qual você está vivendo, mas saiba que hoje o Senhor está falando para mim e para você, a graça do Senhor te basta, talvez você está vivendo um momento difícil, mas o Senhor quer que você esteja na presença do Senhor, e não fique emburrado, por conta da demora da promessa, por demora da resposta da oração, muitos se arrefecem, muitos deixam a chama do Espírito se apagar, e deixam de estar na casa de Deus, deixam de orar, deixam de louvar, deixa e fica na apatia espiritual, dizendo, Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim, Deus não está nem aí para mim, eu tenho feito a obra de Deus, eu tenho abençoado a vida das pessoas, tenho sido generoso, eu não roubo, não mato, eu não prejudico ninguém, porque que Deus está permitindo, todas essas lutas, essa enfermidade, provavelmente Paulo estava enfermo, para mim, eu particularmente, eu acredito que era uma enfermidade, esse espinho na carne, que ele se sentiu tão debilitado, que ele disse, Senhor eu não aguento mais, estou sendo esbofeteado por Satanás, e o Senhor não faz nada, mas Deus tem propósito, eu quero falar de alguns segredos, como nós podemos superar esses momentos de crise, primeira lição que eu quero trazer para a igreja, nunca pare de orar, verso 8, por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim, esse espinho, então fala aqui de oração intensa, Ele orou com perseverança, Ele orou com tanta intensidade, o que o Senhor nos fala, não pare de orar, continue orando, continue clamando, porque muitas vezes quando nós começamos a orar, o inimigo fala, Deus não está nem aí, Deus não está nem respondendo, a nossa tendência é terceirizar a oração, vou atrás de um irmão que é benção, vou atrás da Joaninha que profetiza tudo, vou atrás do Joãozinho que ele é profetão, que vive no monte, é você, é com você, Deus quer que você entre no teu quarto, e no quarto Deus te vê em secreto, e no secreto Deus vai te recompensar, Deus vai falar com você, há momentos que você tem que crescer, tem que ter maturidade, a luta é sua, paga o preço, e diga Senhor, eu quero Senhor, que o Senhor fale comigo, me responda Senhor, Jeremias 33, 3 fala assim, clama a mim, e eu responderei, anunciar, anunciar-te coisas grandes, ocultas que não sabem, porque esse clamar não é dar uma orada, é orar, 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 até Deus responder, porque nós somos muitas vezes impacientes, nós somos impacientes com as pessoas, mas Deus quer tratar da tua impaciência, que você aprenda, perseverar, perseverar, até que Deus responda, porque Deus está tratando nessa área, porque Deus, Ele é Senhor, e você é servo, serva, a resposta de Deus na tua oração, pode ser sim, ou não, ou espere, porque quando Deus falar um não, para você, entenda que Deus sabe o que é melhor para você, se teus filhos, tudo o que eles pedirem, se você disser sim, você vai prejudicar teus filhos, pai eu quero um carro, sim filho, no tempo certo você vai ter o carro, deixa você crescer, ter maturidade, mas o filho não, quero para ontem, tudo tem seu tempo, Deus prepara você, Deus, Ele estrutura você, Ele estrutura você, para que quando você receber aquilo que Deus tem para você, você vai administrar com sabedoria, amém? E muitas vezes quando Deus diz não, porque Ele sabe o que é melhor para você, aquele não, saiba que Deus está te livrando de você, de algum, de alguma roubada, porque amados, Deus sabe o futuro, então entenda que Deus é um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, a graça do Senhor que nos basta, outra resposta pode ser, espere, você pode clamar e Deus vai falar, espere, aguarde, como é difícil esperar, não é verdade? Nós queremos sempre pular etapas, nós queremos Senhor, eu quero já passar desse deserto, entrar na terra prometida, mas o deserto é preparação para a terra prometida, deserto é o lugar que a gente é liberto de toda a influência do Egito, toda a mentalidade do Egito, para que quando a gente entre na terra prometida, nós tenhamos a maturidade de Cristo, amém queridos? Deserto não é lugar de cemitério de crente, mas sim é um lugar de passagem, é um lugar que Deus vai desintoxicar de tudo que não presta, é o lugar que Deus vai forjar o caráter dos seus valentes, é no deserto, porque a promessa que Deus tem para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para nós, por isso Deus nos prova no deserto, que você seja aprovado e aprovado, amém? Eu vejo aqui lições tremendas, devemos orar sempre, primeiro texto alunicense 5,17, orai sem cessar, e a resposta de Deus para Paulo, verso 9, a minha graça te basta, a minha graça te basta, Paulo eu não vou tirar espinho na carne, a minha graça te basta, irmãos, como é chocante, porque Paulo e eu orava, os enfermos eram curados, os mortos eram ressuscitados, os demônios batiam em retirada, ele entrava em cidades, os principados eram repreendidos e ele tomava posse de cidades, era um homem, um general, que tinha um batalhão de anjos, onde esse homem passava só havia rebuliço, agora Deus fala, eu não vou tirar esse espinho na tua carne, não, eu vou tirar no meu tempo, mas esse espinho, é para que você não se vanglorie, diante das revelações, diante das grandezas, diante de tudo que eu já confiando nas tuas mãos, você tem que ficar pianinho, que eu cresça, que você diminua, a minha graça te basta, irmãos, muitas vezes nós estamos que nem aquele pássaro, quero, 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 muitas vezes amado, Deus, Ele quer ouvir no teu coração, gratidão, Ele quer, o Senhor quer que você realmente, nos momentos de luta, de batalha, de sofrimento, que você aprenda a louvar a Deus, em todas as circunstâncias, a Bíblia fala em Hebreus, capítulo 13, verso 15, que nós devemos oferecer a Deus, sacrifícios de louvor, frutos de lábios, que confessa o nome do Senhor, irmãos, uma coisa que agrada o coração de Deus, quando Ele olha para nós, em vez de a gente estar murmurando, está se lamentando, está chutando o pau da barraca, a gente está louvando o Senhor, a despeito das circunstâncias difíceis, eu te louvo Senhor, porque eu sei que o Senhor reina, sobre tudo, sobre esses problemas, sobre esses levantes do inimigo contra a minha vida, o Senhor reina, Senhor eu te louvo, eu fui criado para louvor da sua glória, irmãos, quando você aprender, quando você tiver essa maturidade de louvar a Deus, em todas as circunstâncias, você vai mudar a atmosfera, a atmosfera é mudada, é transformada em uma paz serena e tranquila, no teu ambiente, mas começa aqui, no coração, quando você louva o Senhor, o louvor liberta, o louvor quebra todo o jugo do diabo, você foi criado para louvor da glória de Deus, mas meu querido, se Deus, se Deus te abençoar, Deus é Deus, se Deus não te abençoar, Deus é Deus, tem uma canção que hoje, todo mundo canta, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, irmãos, a graça do Senhor te basta, tendo que comer, tendo que beber, tendo que investir, esteja feliz, Deus começou uma boa obra na sua vida, e Ele é competente para cumprir essa boa obra, então continue orando, continue meditando a palavra do Senhor, não perca tempo, muitas vezes, com essa mídia, rede social, porque muitas pessoas estão perdendo tempo, enchendo a sua mente de lixo, é tanta gente com, sem, sem, sem nada para acrescentar, pessoas que colocam, muitas vezes suas revoltas, aí você fica indignado, comece a usar essa ferramenta assim, para a glória de Deus, mas não deixa de ler a palavra do Senhor, medita de dia e de noite, ore as promessas de Deus, a oração mais eficaz quando você ora a Bíblia, e quando você ora as promessas de Deus, você tem nele o sim e o amém, quando você ora as promessas, Deus vai dizer sim e o amém, porque Deus, Ele vela para cumprir a sua palavra, que você invista seu tempo precioso, conhecendo o caráter de Deus, através da palavra, que você procure gente de fé, que vão te encorajar, que vão te abençoar, fuja das pessoas, dos tribulosos, que vão afastar você de Deus, irmãos, nós temos que tomar posição, porque Jesus está voltando, e nós temos que buscar o Senhor, orando, meditando a palavra, louvando ao Senhor, se enchendo do Espírito Santo, para que quando você passar por momentos difíceis, você tenha motivo de louvar o Senhor, você tenha motivo de louvar o Senhor, porque a boca fala o que está cheio do coração, por isso, muita palavra, muito poder, amém? Eu vejo amados, outra lição importante, nunca duvide da graça de Deus, quando Deus permite uma prova, Ele está trabalhando do teu crescimento, viu? Segundo Coríntios, capítulo 12, verso 7, fala assim, para que não se ensobedecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse, irmãos, Satanás tem limite, até onde ele pode agir, quando Deus permite, saiba que Deus está vendo lá no final, você provado e aprovado, se você meditar em Jó capítulo 1, você vai ver que Satanás, ele fica indignado, quando Deus fala assim, inviste meu servo Jó, fiel, obediente, temente a mim? Ah, mas é muito fácil ser fiel, quando é o homem mais rico do Oriente, um homem poderoso, dez filhos maravilhosos, uma esposa linda, tem do bom do melhor, deixa eu tocar na vida dele, eu quero ver se ele não vai blasfemar o teu nome, e a Bíblia fala que Deus permitiu, e de repente, só notícias de tragédia, Jó perdeu os seus dez filhos, perdeu todos os bens, ficou leproso, mas ele dobrou o joelho e disse, Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor, e passou por um momento difícil, mas no final da prova, ele teve um encontro pessoal, com o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, e ele pôde declarar, dizendo, eu conheci a Deus apenas de ouvir falar, agora meus olhos te veem, bem sei que o meu Redentor vive, e nenhum dos planos de Deus na minha vida, nunca mais vai ser frustrado, Satanás se levantou, Satanás teve a permissão de Deus, mas Deus deu limite, mas no final, Jó foi aperfeiçoado, Deus deu em dobro, em tudo que o diabo tirou, Deus deu em dobro, e ele agora tem a visão de um Deus que é pai, de um Deus maravilhoso, agora ele tem uma fé inabalável, nenhum dos planos na minha vida, nunca mais vai ser frustrado, porque não havia mais no coração dele, mais medo, porque ele disse bem claro Jó, o que eu temia, isso me aconteceu. Então eu vejo amados, nunca duvide, do cuidado de Deus, nunca duvide, dos planos que Deus tem para a sua vida, nunca duvide da graça do Senhor, a graça do Senhor que te basta, o poder de Deus se aperfeiçoa no teu sofrimento. Filipenses capítulo 4, verso 11 e 12, quando entendeu essa verdade, ele declara, digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser, estar humilhado, como ser exaltado, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez, tudo posso, naquele que me fortalece, quando ele entendeu que a graça do Senhor que bastava, Senhor quer dizer que quando estou passando por esses momentos difíceis, é que estou sendo tratado, estou sendo provado, mas o Senhor está comigo, a Tua graça que me basta, ah então Senhor entendi, que eu tenho que encarar as lutas como bem, se não como maldição, e Ele pode dizer, nesse texto como citei, aprendi a viver em todas as circunstâncias, boas e ruins, tanto de fartura, como de necessidade, aprendi a viver todas as circunstâncias difíceis, mas eu posso todas as coisas, porque Deus me fortalece em todos os momentos, em todas as crises, eu posso todas as coisas, porque Deus me ajuda, Deus me sustenta e o Senhor intercede por mim, porque eu sou limitado, mas o Senhor conhece a minha estrutura, juntamente com a prova que Deus permite, Ele dá o escape na minha vida, Ele dá o livramento, que eu preciso, 1 Coríntios capítulo 10 verso 13, fala assim, não sobreveio tentação ou provação, ou sofrimento que não fosse humana, mas Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados, ou provados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação ou com a provação, vos proverá livramento de sorte que possais suportar, amém querido? Você pode aplaudir o Senhor? Deus tem um livramento para você, talvez você está naquela situação, a água está chegando até o topo, mas Deus tem um livramento, Deus está falando aqui para a igreja, eu tenho um livramento para você, eu tenho um escape para você nesta crise econômica, eu tenho um livramento, eu tenho um livramento para o teu casamento, eu tenho uma bênção, uma bênção maravilhosa para você, mas permaneça firme, creia a graça do Senhor está sobre a sua vida, o favor de Deus, favor imerecido, você não merece, mas o Senhor te ama, ponto final, porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, se Deus não poupou o seu próprio filho, como não vos dará, graciosamente, tudo aquilo que você precisa? Irmãos, o Senhor não vê a hora de te abençoar, Ele não vê a hora de atender os seus pedidos, porque Ele está vendo o teu sufoco, Ele está vendo a tua dor, Ele está vendo a tua necessidade, Ele está vendo o teu sofrimento, mas Deus quer que você conheça, o Deus da bênção, Deus quer se revelar na sua vida, que Ele é um Deus pessoal, um Deus que interage, é um Deus de Abrão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, é um Deus de pessoa, de pessoas com identidade diferente, com seu jeitão, Deus se relaciona, Deus quer ter uma experiência com você, cara a cara, frente a frente, que você possa dizer, eu conheci a Deus apenas de ouvir falar, agora meus olhos te veem, o Senhor é real, Ele me ama, se Ele me ama, tudo o que eu estou passando, Deus tem propósito, Deus tem propósito, Deus quer tirar essa mentalidade de mundana, porque muitas vezes a gente quer a bênção, mas não quer compromisso com o Senhor da bênção, irmãos, Deus quer te abençoar, mas primeiro saiba que Ele Ele quer ser Senhor da sua vida, Ele quer ser o teu pastor, Ele quer ser teu amigo, Ele está à procura de adoradores, Ele quer se relacionar, Ele quer, Deus quer revelar os seus segredos para o teu coração, porque Ele te chama de amigo, você é filho, você é embaixador, você é embaixatriz, você é da família real, foi pago um preço de sangue, Deus tem bênçãos, não está lá de Deus, Deus pode mudar tudo, mas Deus quer que você conheça, Deus conheça a essência de Deus, Deus é amor, Deus te ama, quantos aqui são pai e mãe? Levante a mão, você ama seus filhos? Você daria tudo para ver eles felizes, não é verdade? E muitas vezes você é limitado, quando ele está doente, você não pode fazer nada, você depende do médico, e muitas vezes o médico diz, não sabemos mais o que fazer, a medicina chegou ao limite, só o milagre de Deus, e Jesus faz milagre, hoje o Senhor fala para mim e para você, receba a graça do Senhor, a graça do Senhor te basta, então para de reclamar, para de se lamentar, para de olhar para trás, e ficar aí se lamentando o que perdeu, para de lamber ferida, e diga, eu sei o que o meu Redentor vive, eu tenho convicção do amor de Deus na minha vida, o Senhor começou uma boa obra, Ele vai completar essa boa obra, o Senhor é o meu pastor, e não vai faltar nada na minha caminhada, pode o homem falhar, pode o meu marido falhar, a minha esposa, meus filhos, mas o Senhor não vai falhar para comigo, Deus é fiel, a graça do Senhor me basta, as bênçãos de Deus já estão na minha vida, eu tenho Jesus, se eu tenho Jesus, eu tenho tudo, eu tenho toda a provisão... Tenho tudo... Quanto eu sirvo a Senhor, ando com o Senhor, as bênçãos vão correr atrás de mim, buscai o reino de Deus, em primeiro lugar, a sua justiça, e todas as coisas que eu necessito, vão ser acrescentadas, vão vir correndo atrás de mim... Salmos 37, 4, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do vosso coração, o que agrada ao Senhor, é quando você entende, a graça do Senhor, que me basta, então para de ficar, ah Deus não aguento mais, eu clamo, e as promessas não acontecem... vai acontecer na hora de Deus, que você mude o teu discurso e diga Senhor, Faça a tua vontade, assim na terra, como nos céus, e a vontade de Deus para você é boa, perfeita e agradável, Deus tem o melhor para você... Terceira verdade, nunca duvide da presença do Senhor nas horas difíceis, outro segredo para você vencer momentos difíceis, nunca duvide da presença de Deus nas horas difíceis, Salmos 23, verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu posso passar pela UTI, de repente está entre a vida e a morte, eu posso passar por uma situação terrível, bandido, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, o Senhor, o Criador, está comigo na pessoa do Espírito Santo, de Deus, não te deixarei, jamais te abandonarei, estou contigo todos os dias, até a consumação do século, meu irmão, o Senhor está com você nesse momento difícil, Ele não te abandonou não, as pessoas te abandonaram, mas Deus não abandona os seus filhos, Deus é Pai, Ele não é padrasto, o Senhor mandou o Seu Espírito, o Espírito Santo para habitar na sua vida, Ele que te consola, Ele que te exorta, Ele que enxuga as tuas lágrimas, Ele que diz, não temas, eu te ajudo, não te assombre diante do inimigo, porque eu sou o teu Deus… O Senhor está contigo, porque tem um momento da vontade de chorar, porque a gente se acha sozinho, nem o cachorro chega perto de você, mas saiba que o Senhor está presente, Jesus lá na cruz, a Bíblia fala que o próprio pai virou as costas, porque não suportou o peso do pecado, do sofrimento do seu filho, que o próprio filho de Deus disse, Deus meu, Deus meu, porquê me desamparaste? Irmãos, o Senhor sabe o que é solidão, Ele sabe o que é rejeição, Ele sabe o que é dor, mas saiba que Ele está bem presente na tua vida, então nunca, nunca duvide da presença do Senhor na sua vida, nesse momento difícil, porque nos momentos difíceis, cadê os amigos? Cadê aquelas pessoas que disseram, oh, conta comigo, aquela esposa, ou aquele esposo diz, oh, na morte, na vida, quer dizer, na necessidade, na pobreza, na riqueza, ou na miséria, eu vou estar com você, que tiver que morar debaixo de uma ponte, eu vou estar, oh, meu marido, aí o marido fica durango, kid, a mulher, oh, arrumou outro que tem grana, e, aquela falsidade, diante do, diante das autoridades, dizendo, você é fiel, que você seja fiel ao Senhor, porque o Senhor, Jesus foi até a morte de cruz, não desistiu por causa de você, e Ele disse, está pago, está consumado, Pai, nas tuas mãos, eu entrego o meu Espírito, eu termino aqui, nunca duvide, que o fogo de Deus, produz caráter, nunca duvide, que essa prova, está produzindo caráter, maturidade em você, primeiro Pedro, capítulo 4, verso 12, a 14, fala-se, amados, fala-se, eu sou amado, olha que carinho, e o apóstolo Pedro, fala, amados, não estranheis o fogo ardente, que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo, pelo contrário, alegrai-vos, na medida que sois, compartilhantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis, exultando. Irmãos, o Senhor não vai te livrar da fornalha de fogo, mas na fornalha, Ele estará presente para te guardar, Deus não vai livrar você da cova, mas na cova o Senhor estará, bem presente para te guardar, te proteger, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, o apóstolo Paulo, fala, alegrai-vos, pelo fogo que surge no meio de vós, com o propósito de queimar, tudo que é palha, alegrai-vos, e primeiro Pedro, capítulo 5, verso 10, olha o propósito das lutas, das provas, o que Deus tem, o que vai redundar? Ora, o Deus de toda graça, em Cristo Jesus, vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo, o Senhor, há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar a sua fé, amém? Olha que coisa tremenda, o Senhor vai aperfeiçoar você, vai firmar você, vai fortificar você, e vai fundamentar você, na rocha que é Jesus, amém queridos? Deus, é Deus que está fazendo uma obra artesanal, Deus não faz uma obra por atacado, você é um diamante bruto, o Senhor está lapidando você, ai como dói, mas o Senhor está fazendo uma obra prima, você é uma obra prima, que você vai brilhar nesta terra, as pessoas vão dizer, aí está um homem de caráter, aí está uma mulher de caráter, aí está uma pessoa, quando ora, o fogo cai, aonde passa essa pessoa? Deixa rastro do poder de Deus, porque está cheio de crente, cheio de capa, mas a língua, desse tamanho, aonde passa, só... Mal testemunho, já vi pessoas falando, olha, eu não contrato crente, porque só piso na bola, irmãos, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu pai, se o milho não passar pelo fogo, não vira pipoca, essa frase aqui do Rubens Alves, irmãos, você foi destinado a dar fruto, você foi escolhido por Deus, para expressar a glória de Deus, é como, você tem que passar pelo fogo, imagina a pipoca, se não passar pelo fogo, não vai virar pipoca, e interessante que quando você faz aquelas pipocas, sempre fica o quê? Aqueles restinhos daqueles que chama piruá, e resistir o fogo, não vai servir para nada, irmãos, Deus está levantando uma igreja provada pelo fogo, que quando se levantar, os demônios vão bater em retirada, quando se levantar e adentrar em ambientes que estão oprimidos, o ambiente vai ser mudado, e quando essa pessoa orar, as coisas vão acontecer, porque ele foi provado pelo fogo, ele tem comunhão com Deus, ele anda com Deus, ele serve a Deus, e Deus está acima de tudo, não é mais, um crente que corre atrás da bênção, ele corre atrás do Senhor da bênção, ele é uma bênção ambulante, que você seja, esse instrumento de bênção, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa no teu sofrimento, meu querido, quando você entender o propósito de Deus, aí a bênção chega, Deus tira o espinho na carne, e você fala, foste provado e aprovado, e está abençoado, amém querido, glória a Deus.